Bem-vindo! Hoje é o dia 9 do seu tratamento com comandos quântico. Ao ativar a frase contida no comando, você está ativando centenas de informações ligadas à frase, que vai trabalhar os níveis conscientes e inconscientes e harmonizando o seu ser como um todo. O importante é reservar o momento sentado ou deitado para ativar os comandos e silenciar a sua mente. Ao final deste tratamento, certamente você terá mudanças incríveis em sua vida. Em todas as áreas, os seus esforços serão revertidos em prosperidade, amor e luz para sua vida. Caso você ainda não fez o dia 1, comece pelo dia 1 e dando sequência aos demais dias. E o link vai ficar aqui abaixo na descrição ou nos comentários. Não esqueça de deixar a sua gratidão por escrito nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificação dos próximos vídeos postados aqui. Eu sou a Rosana Silva e vou te guiar nesta sessão. Posicione a mão direita no seu coração. Os comandos quânticos deverão ser ativados por 3 vezes. Você pode repetir a sessão várias vezes ao longo do dia, mesmo ativando outros decretos desde o dia 1, Baixando a frequência cerebral. Inspira profundo e solta. Lentamente, amorosamente. Ao inspirar o ar, perceba uma névoa branquinha que vai entrando no seu corpo, limpando suas celas, vai descendo pelos seus pés, purificando todo o seu corpo, todas as energias, clareando. Cada vez mais que você inspira o ar e solta, você está harmonizando todo o seu corpo. Inspira novamente e solta pela boca. Lentamente. Mantenha a mão direita posicionada na direção do seu coração e repita comigo mentalmente a frase do comando Eu sou a ativar desbloqueio dos meridianos em luz. Eu sou a ativar. Pulsar, 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 pulsar. Agora. Eu sou a ativar. Desbloqueio dos meridianos em luz. Eu sou a ativar. Pulsar, 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 pulsar. Agora. Eu sou a ativar. Pulsar, 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 pulsar. Agora. Eu sou a ativar. Pulsar, 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 pulsar. Agora. Agora, repita comigo mentalmente, eu sou ativar, desbloqueio de meridianos em luz. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar. Agora, eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar. Agora, eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar. Agora, neste momento, intencione uma conexão de amor e gratidão com o Mestre Jesus, com seus mestres e com seus anjos protetores. Aproveite este momento para agradecer tudo o que você tem, tudo o que você deseja agradecer. E aguarde para finalizar a sessão. Amém. 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 que você expressou a sua gratidão? Vamos encerrar a sessão. Eu sou ativar, encerramento do tratamento. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora. Agora, eu sou ativar, pulsar, 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 agora. Neste momento, ao ativar este comando, você está fazendo a harmonização dos meridianos do seu corpo. São vórtices de energias que podem ser chamados de chakras. Cada vez que você intenciona este comando, você harmoniza o seu corpo como um todo, melhorando a saúde, a organização dos pensamentos, a organização das emoções. Ao se sentir pronto, pode ir retornando, voltando para o aqui e agora, abrindo seus olhos, sentindo-se relaxado, sentindo-se bem, sentindo-se purificado. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão.